Turma, hoje é o dia nacional da adoção, é um tema que ainda precisa de muita discussão na nossa sociedade, já que a quantidade de crianças e adolescentes à espera de um lar é grande e a fila de quem deseja adotar é ainda maior. Vamos ver. Gratidão e muito amor são sentimentos que a Vanessa tem de sobra. Quando ainda era bebê, ela foi adotada e ganhou um lar repleto de carinho. Essas pessoas são escolhidas e eu precisava muito dela, ela salvou a minha vida, se não fosse ela talvez eu já não estaria aqui conversando com você. Dona Lourdes, hoje aos 81 anos de idade, tem o maior orgulho da filha, que foi tão desejada e trouxe muita alegria para a família. Eu sentia no meu coração que eu queria uma criança, eu sentia no fundo do meu coração. Não era assim, ah não, eu posso, eu vou adotar uma criança, não é isso. Para agradecer esse amor tão grande, a Vanessa decidiu eternizar por meio de fotos essa relação tão especial entre mãe e filha. Em cada clique, expressões, que revelam o amor que as duas construíram juntas. Muitas crianças esperando uma oportunidade de ter uma família, assim como eu tive, eu espero que muitas crianças tenham. O importante mesmo é o amor, não importa se vem da barriga, se vem do coração, o que importa é o amor que você vai doar para essa criança. O desejo de ter um lar, uma família, faz parte do sonho de muitas crianças e adolescentes no Brasil. Hoje são mais de 8 mil que estão disponíveis para adoção. Mas do outro lado da fila, também existe uma outra espera, a de quem deseja adotar. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, existem atualmente 46 mil e 300 pessoas cadastradas que desejam adotar e 8 mil 487 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. No estado de São Paulo, são 10 mil e 900 famílias à espera de um filho adotivo e 1.685 crianças cadastradas. Realidade que não é diferente em Rio Preto. Por aqui são 5 crianças e 1 adolescente à espera de um lar e 189 pessoas que desejam adotar. Segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude, muitas famílias acabam ficando muito tempo na fila, não pela falta de crianças. A imensa maioria, talvez até mais de 80%, pretende crianças de 0 a 4 anos. E não há essa disponibilidade, porque não há crianças disponíveis à adoção nessa idade. Então aí a fila demora mesmo. Nos últimos anos, em Rio Preto, até por conta da pandemia, o número de adoções caiu na cidade. Foram 37 em 2019, 17 em 2020 e 5 até agora, em 2021. Ainda de acordo com o juiz, o procedimento para adoção não é demorado e a família é preparada antes de receber a criança. A adoção se provou e vem se provando cada vez mais um excelente meio de constituição familiar. Nós aqui, as nossas experiências são abundantes em adoções que dão certo. Uma pesquisa feita por profissionais da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, mostrou que das famílias que estão aptas à adoção na cidade, 69% indicaram preferência por crianças de até 5 anos de idade. E apenas 3% mostraram interesse em adotar adolescentes. Para 72% das famílias, a pandemia do novo coronavírus atrapalhou o processo de adoção. Ansiedade que a Jane tem acompanhado de perto. Ela é coordenadora do Grupo Rio Pretense de Apoio à Adoção. A ONG existe há 7 anos e conta com 100 membros, pessoas que estão no processo de adoção ou que já adotaram. Mudou muito a forma, né? Que a gente era acostumado, teve que se reinventar outras coisas, né? E isso, de alguma forma, também refletiu no número de adoções. Com 4 filhos adotivos, a assistente social sabe muito bem a importância de adotar. O grupo oferece informação e apoio às famílias que estão à espera da adoção. Espera essa, que segundo a Jane, é também muito dolorida, mas importante para o processo. De certa forma, a gente aproveita esse tempo de espera para também continuar se habilitando, né? Para que o processo de convivência, ele flua de uma forma mais tranquila e positiva. Ansiedade, medo de não ser aceito, são sentimentos constantes nesses últimos dois anos na vida do Kelsen. Ele fez o cadastro para a adoção em Rio Preto. Mesmo tendo preferência por um adolescente ou crianças maiores, a espera é grande. Mas não é maior do que o desejo de poder dar um lar e muito amor para quem precisa. Eu penso que seria um lar de amor, de afeto, que nós seríamos parceiros, companheiros, cúmplice, que eu seria o cuidador dessa vida, que por alguma coisa no destino não teve a chance de ter um lar. Exatamente. A adoção pode ser a mudança desse trajeto, pode ser a mudança desse caminho, que para muitas pessoas acaba sendo aí uma solução para uma vida com mais amor. Como ele falou, transbordar amor. Então as famílias que buscam, as pessoas que buscam a adoção, com certeza tem muito amor a dar e elas acabam aí conseguindo, né, quando conseguem a adoção, atingir esse momento de plenitude do amor em uma relação pai e filho. É aquela outra coisa, né, gente? A relação pai e filho, ela realmente é de quem cria, de quem cuida. Então a pessoa que vai adotar a criança, independentemente da idade, se ainda na infância ou na adolescência, realmente vai transformar vidas. Acho que esse é o processo, esse é todo o caminho. A gente sabe que a burocracia é grande no país em relação à adoção, a gente sabe que infelizmente existe preconceito por parcela da população em relação à adoção, mas a transformação do futuro de quem está ali esperando por uma família realmente é muito grande. É um processo fácil? Não é. A mudança depois que a adoção é concretizada vai ser calma e tranquila? Muitas vezes vai, mas muitas vezes não. Por isso que é importantíssimo o acompanhamento psicológico da criança que está passando pelo processo, da família que está recebendo e, claro, o amor sempre vence. O amor realmente, ele acaba rompendo as barreiras, acaba realmente edificando aí uma relação sólida e, com certeza, o sorriso de quem estava lá, triste, dentro de um abrigo, aguardando por um gesto de carinho, aguardando por um momento de ser escolhido e realmente conseguir dar a volta por cima, esse amor é realmente diferenciado.